Bom dia, eu vou falar em Porto Unione. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Gadella por a invitación ao OPAS para este evento tan importante. Muito importante porque para nós, que somos um parceiro de anos, décadas, mais de um século, mais de cien anos, Brasil, é para nós crítico, não só desde o ponto de vista do que passa no Brasil, mas desde o ponto de vista das Américas. Brasil tem frontera com dez países. Brasil é um líder em Cooperação Sul-Sul. E como muito bem nos dão os colegas que falaram, o problema de chikungunya, zika, dengue, maiar, oropuche e todas essas árvores, os olhos do mundo estão puestos no Brasil. Por que? Simplesmente, zika afectou a este país em proporções enormes. E tudo o que saiba deste país, o mundo inteiro vai revisar. Porque daqui vão sair políticas que vão ser convertidas em políticas globales, de acordo com os dados. Então, caracterizar a epidemia de zika e sua relação com o síndrome de Guillain-Barré e sua relação com a microcefalia é muito importante. E tem que terminar esse trabalho. Então, o fato de que a OMS tenha cerrado a declaração de emergência não significa que termine aqui. Por o contrário, se há cerrado para que se convierta em um processo de desenvolvimento e um processo de estudo a algo que se convierte em endêmico. Porque eu vi algumas críticas. O zika se vai convertir, se vai chegar para quedarse. Então, o processo de resposta deve ser mais largo. E estou muito de acordo que deve ser uma parceria. Estado, município, país. E instituições líderes como Fiocruz. E todos sabemos que Fiocruz não é líder somente em isto de zika. Ha sido líder em muitas coisas. Agora temos os objetivos de desenvolvimento sostenível para o 2030, a agenda. Mas se lembramos Rio mais 20, onde Fiocruz jogou um papel preponderante. Definitivamente que a assistência a este seminário e a presença de OPAS é com o motivo de conversar, ajudar e aprender também. Porque todos aprendemos. Então, eu acho que é muito importante ter em conta o conceito da parceria. Para nós, o Brasil é muito importante porque é donante, é uma potência em questões técnicas. Sei que há muitos clínicos sentados aí. Que os utilizamos na OPAS para ir a dar assistência técnica em outros países. Então, para nós é muito importante. As crises vão e vêm. Nós também vamos ter eleições. Em 2017, a OMS, e o meu colega Cris Day está sentado aí, vai ter eleição de direcora general. E a OPAS também vai ter sua eleição de direcora. Então, as crises vão e vêm. O importante é que mantemos esse compromisso de que o zika não se acaba amanhã, o chikungunya não se acaba amanhã, e que há muito por fazer ainda em vigilancia, em laboratórios, em clínicas, em longo prazo. Porque, recordem algo, e com isto cierro, porque vou falar mais tarde. Un filho com microcefalia, um só, é uma desgracia humana. Porque os custos de atenção que esse filho conlleva não podem ser estimados por nem o Banco Mundial, nem o FMI, que nos falam de 3.3 bilhões em custos. Não, os custos desse filho são de por vida, e a família fica marcada. Então, este país, seja com 7 mil, com 5 mil, ou com 2 mil casos de microcefalia, tem um problema muito sério. E o tem afrontado com interesse, com liderazgo, e acho que o vai seguir afrontando. E o Brasil merece felicitaciones e parabéns, porque foi líder e o vai continuar, todos, com as altas e baixas e qualquer crise que possa haver. O importante é que o compromisso político a a saúde continue, a a investigação, a a inovação, e que todos trabalhemos unidos, porque o país é de todos. Me han pedido que hablen mais de chikungunya, porque o tema é mais chikungunya, mas vou um pouco tocar pinceladas de as arboviroses antes de entrar em chikungunya. Então, porque antes falávamos de dengue e da estratégia integrada de manejo de dengue. Há muitos clínicos aqui, não? E dengue. Mas eu acho que tem que falar de arbovirose, porque temos dengue, temos zika, temos chikungunya, e temos maillado, e temos, quem sabe que mais, e oropuche, em Perú. Então, vou começar um pouco com a gente que vive em áreas menor de 2000, por debaixo do nível do mar. 2000 metros em lugares que estão entre 0 e 2000 metros sobre o nível do mar. 500 milhões de pessoas estão em risco de uma dessas doenças, porque vivem em áreas onde habita nosso amigo, o Aedes. Então, o estimado é que estas pessoas, porque por cima de 2000 metros sobre o nível do mar, o Aedes não está, basicamente. Então, por isso em Colombia vem diferentes áreas, e nos Andes também não há, praticamente. Então, esse é o principal problema. Aqui é onde vive a gente que está em risco. E aqui temos nossos amigos, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Um amigo que quizás vocês conhecem, um colega, Silván Aldigeri, e me dizia, lhe dizia à prensa, é que o Aedes é um genio, porque tem capacidade de transmitir todas estas coisas. Então, e sabemos que Fiocruz tem muitas histórias em controle de vectores e em investigações, então, e sabemos que se está agora o projeto piloto de Wolbachia. Mas é importante que vean que a região não está exenta de os mosquitos. E, bom, já nos Estados Unidos estão tendo incluso transmissão autóctona. Já se falou de um caso em Texas que parece que transitou. E, bom, se vemos a fiebre amarilla, aqui vemos muito bem os casos de acordo com a altitude. E, então, se me está mais escuro ou negro é o continente, é mais baixo. E, então, aí temos os casos. Mas, na parte blanca, na parte dos Andes, porque é muito alto, não há casos. Então, estes são os casos de fiebre amarilla que temos visto desde o ano 2000. Todavia seguimos tenendo fiebre amarilla. E ayer nos disse o secretário de saúde, de vigilancia de saúde do país, no Ministério da Saúde, que lhe preocupava muito isso. Recordar o brote em Angola. Se acabaram todas as vacunas. Há somente três ou quatro productores de vacunas. Biomanguiños é uma deles. Então, mas aumentou a demanda de vacunas extraordinária. E cada vez se fazem mais coisas para dizer que, bom, que lhe pongas a mitad, que inyectes com uma poquita, que isto, que aquilo. Então, é importante que esta vacuna, os manufacturadores e os productores, acelerem. Porque vimos o que aconteceu em Angola. E não estamos exentos. Brasil vacuna somente em áreas em risco. Não vacuna em toda a população. Se vemos o problema do dengue, em nossa querida América, é uma epidemia massiva. E há quatro serotipos, que vocês conhecem muito bem. Então, se vemos como vai o dengue. Então, definitivamente, nossas estratégias de controle não foram as melhores. Porque cada vez mais há diferentes enfermedades transmitidas por este mosquito. E se fala de que há uns 30, 40 anos, as Américas havia quase eliminado o Aedes aegypti. E há a primeira resolução da OPAS, no primeiro conselho directivo da OPAS no ano 40 e algo. Sabe qual foi? Eliminar o Aedes aegypti. E a solicitude de Brasil de que se hiciera uma campanha massiva para eliminar o Aedes, todos os países aprobaron dicha campanha, excepto um, se atreven a dizer qual é? Estados Unidos. Bloqueou a resolução no Conselho Directivo. Então, hoje, estamos um pouco sofrendo. Baixamos bastante a densidade da Aedes há muitos anos, mas voltou de novo. Vivimos em um mundo globalizado, vivimos em um mundo onde você toma um avião e em seis horas está em Nova York, ou em Miami, vai comprar, os mosquitos estão em todas as Américas. E, bom, não tenho que falar de Zika. Já vieron na exposição anterior de Rodrigo que nos falou todos de Zika e vocês sabem mais Zika que todo o mundo. Então, eu sei que não vou estar aí muito tempo com Zika. Mas sim é importante a relação Zika-Guilhambas de microcefalia. E este é um exemplo típico de como uma boa vigilancia pode darnos alguns clus, como dizem clus em inglês ou alguns pistos. Pistas, exatamente, algumas pistas. Então, as barras azules são casos de Zika e a linha roja é Guilhambas e vocês veem o pico e o pico de Zika e o pico de Guilhambas Estes são 18 países nas Américas. Datos recogidos que suministran a la OPAS. Então, é muito chamativo e claro, não tem que buscar quatro patas ao gato para aqueles que falam de que é bom, que é Zika, que é Zika, que é Zika, que é Zika. Há uma situação um pouco delicada com microcefalia porque Brasil na segunda onda de Zika não está vendo muita microcefalia e então tem que investigar por que não está vendo tanta microcefalia o que é bom por um lado porque não queremos meninos com microcefalia. Mas isso nos mostra a clásica epidemiologia, uma boa vigilância epidemiológica. me lhe diz todo, Zika, Guilherme Barreiro. Pero miren este mapa, Mayaro virus. Ah, por aí se han, já há alguns casos na Amazona e se han reportado casos em todos estes países que estão em rodo. Outro amigo de la EDS. Então, temos uma situação que já não podemos pensar só em dengue e os clínicos que são tão importantes porque se parecen tanto estas enfermedades que é Zika e o dengue. Bom, a chikungunya que é um flavivir, que não é um flavivir, mas é um alfavir, mas também tem certas similidades. Então, temos que ter em conta a caracterização de estes virus. Hoje falamos de Zika, mas amanhã vamos a começar a falar de Mayaro. Oropuche, em Brasil, em Perú, que tem um pequeno brote. Algunos deles que são muito, que são muito, não são muito severos, mas é importante. Miren, o Zika não era severo até que começou a produzir Guilhán-Barré e microcefalia. E agora, encefalitis equina, em Panamá, miren todos estes casos. Então, tem que falar de uma estratégia integrada. A reposta é boa e foi muito boa no Brasil, mas já a OPAS e a OMS vão mudar um pouco tudo isto de estratégia integrada de manejo de dengue, de manejo de arbovirose. É necessário, porque tampouco podemos volvernos todos os dias uma estratégia diferente para cada coisa. Cada enfermidade tem suas especificidades, é verdade. Mas, se temos uma estratégia de arbovirose aprobada já por o Conselho Diretivo da OPAS em diciembre por os ministros do ano passado, e que já está em processo de preparação, eu acho que estamos fazendo o trabalho. Bom, e agora me vou a o que me pedieron a Chikungunya. Algunas estão em inglês, pedo desculpas, mas... E aqui está o que é a definição um pouco mais descrita em Tanzânia particulares. Como ha sido a diseminação do Chikungunya na última década? Aqui temos um mapa muito chamativo, onde vamos ver que em 2004 já havia brotes em África do Este, e de aí começam a emigrar, o virus começa a emigrar, como explicou o Zika, que também emigrou pouco a pouco. Então, estamos vendo vários brotes a través dos anos em Ásia, em África, e depois vemos como chega a as Américas desde a isla Reunión, um turista francês, na isla Reunión, que chega a San Martín, ou San Martín, que é um território francês. E aqui chega em 2013, e depois vamos a ver como este virus nos ataca a práctica toda a nossa población. Inmediatamente el 6 de diciembre de 2013, a OPAS saca un alerta epidemiológica instruyendo a los países que implementaran vigilancia ou extendieran la vigilancia, porque la vigilancia de dengue é um bom principio para extender a outras alvoviroses, o mesmo manejo. Os laboratorios han sido um problema, porque muitos dos laboratorios não estavam preparados para chico-muña e para chico-muña e aqui está o lugar onde empezou o problema. Oyster Pond en San Martin en diciembre de 2013 con a chegada de um turista, um avião e no a as playas de Nuestra América que son tan ricas e tan boas. Não estamos exentos. E de aí vem a importância do reglamento sanitario internacional, de os pontos de entrada, de uma boa vigilancia e um bom preparação, é crítico que o reglamento internacional seja implementado e que as capacidades básicas que são umas 14, 16, sean todas alcançadas e sostenidas porque a veces alcançamos as capacidades e nos olvidamos de elas. Hay que sostenerla. Que é uma sala de avaliação, uma sala de aislamiento. Isso é tão importante tenerlo. E neste país tão grande necessita várias salas de aislamiento. Então, aqui pensamos com vamos a ver uma secuencia em diciembre de 2013. Isto é o que teníamos como e se van a ver se ven bem debaixo na direita temos os países e debaixo temos as diferentes subregiones das Américas em diferentes colores. Então, a medida que avanza o tempo e isto é en enero de 2014, já vemos que outros países empiezan a afectarse. Primeiro do Caribe do Caribe Inglês continua e se vão ver os meses e vem as gráficas debaixo vão ver como muda a situação epidemiológica no Caribe Inglês Central América Central América começa em Sudamérica va cambiando e isto é mes por mes nos últimos tres anos e poden ver como entra en Sudamérica e está chegando ha chegado a prácticamente todos os países então é interessante como este mosquito é tan bueno como nossos esforços de control de vectores necessitan ser reforzados necessitamos innovación e aí Fiocruz é muito importante não somente com a gulbachia os mosquitos asexuales os mosquitos transgênicos todas as trampas que se estão provando porque o controle de vectores deve deve melhorar e necessitamos innovación então podem ver e vão ver como os países se estão afectando que é uma situação de um brote epidémico pero que chegou para quedarse não se vai ir amanhã e aqui já chegamos e nos perguntamos por que um brote desta magnitude falta de inmunidade na população a população não está exposta muito importante o mesmo com o Zika altos índices de AEDEX acho que mencionou no início quando vimos o mapa e no mundo globalizado que vivimos todos os aviões viven cheios que Nova York que Miami que Punta Cana que Playa del Carmen en México que as playas de Salvador en Bahia então muitos turistas que os argentinos vienen aqui que vocês lo sabem vienen muito então e algumas hipótesis de um pareo ou match perfecto entre chikungunya e Aedes a Yipti e bueno algumas consideraciones para terminar que pidieron cerrar um pouco temos que tener em conta que todo o que é a vigilancia laboratorio e os vectores é algo deve ser algo intersectorial porque o control de vectores não pode ser o Ministério de Salud tem que involucrarse o Ministério de Medio Ambiente o Ministério de Educación tem que educar a população até no uso de repelentes tem que educar tem que educar a população então é algo intersectorial não é somente o Ministério e um pouco deixarlo com isto de que bom temos a famosa Estrategia de gestão integrada de prevenção e controle do dengue bom quizás devemos começar a chamar Estrategia de gestão prevenção integrada de controle de arbovirus e assim é que vai terminar isto com suas especificidades ou não mas eu acho que devemos e por isso me alegre ver que este seminário não é somente de chikungunya falamos de dengue de zika e este país os tem todos então hablemos sobre arbovirosis muito obrigado obrigado Obrigada.